Oi meus dengos, eu sou a Tchaca e nós estamos no mês da visibilidade de travestis, mulheres transexuais e homens trans. E agora sábado vai acontecer a segunda caminhada pela paz. Sou trans e quero dignidade e emprego. Vem, vai ser aqui no Vão do Masp, a partir da uma hora da tarde é só chegar e a luta será nossa, nossa de todos nós, de todas nós. Fervo também a luta e claro, Tchaca juntinho com o Cais da Renata Peron estaremos esperando vocês, todos e todas, para que a gente possa fazer uma caminhada linda. Vamos lá? Vem junto, vai ser lindo, sabe por quê? Porque você, juntinho com nós, vamos fazer a diferença.